E aí, gente? Vamos fazer mais um vídeo falando do Exorcista? Eu fiquei de veras chateada com o filme O Exorcista 5. Eu achei que poderia ser muito bom, já que o 4, que foi feito em 2004, foi muito, assim, excedeu todas as expectativas possíveis. Mas esse 5, que foi feito em 2006, nossa, muito ruim, muito ruim mesmo. Então, ele... não dá pra entender, assim, porque os efeitos visuais do 4, que é mais ultrapassado que do 5, são muito melhores, os gráficos são melhores. Quando começou o filme, eu pensei, hum, tem o Stellan Skargard, vai ser bom. Fui deixando rolar, fui deixando rolar, daqui a pouco eu olhei e pensei, será que eu já não vi esse filme? Porque ele começa muito parecido com o 4. E eles vão pro mesmo lugar. Então, eu fiquei assim, nossa, e os diálogos são muito parecidos, tudo é muito parecido. Enfim. Daí, eu continuei olhando, continuei olhando, né? E aparecem uns cachorros. Olha, eu gosto do filme Anjos da Noite, mas aqueles lobisomens, convenhamos, é muito, muito, assim, efeitos visuais ruim. E daí, aparecem uns cachorros, do nada, assim, correndo com aqueles efeitos podres dos Anjos da Noite. Que, por coincidência, é da mesma época, né? Então, eu fiquei, assim, muito desmotivada e aparece o Tchê-Tchê, que é um guri todo errado, assim, todo encurvado, com as mãos, assim, todo quebrado. E eu já matei a charada no direto. Olhei, assim, e disse, hum, aquele ali vai ser o possuído dessa vez. Dito e feito. Daí, o filme continua e fica com os gráficos ruins, acontecem umas coisas nada a ver, nada a ver. Daí, é muito clichê, porque sempre, daí, tem o padre jovem que ainda acredita no bem e se dá mal. E daí, o Mary sempre fica, assim, meio que apaixonado pela médica. Muito clichê. E, daqui a pouco, aparece o Tchê-Tchê possuído naquela igreja. E, daí, ele se transforma num demônio horrível, assim, daí tá, tudo bem, né? Se transformou e o Mary vai ter que fazer o exorcismo. Só que, daí, começa uns sonhos psicodélicos do nada, sem ter motivo nenhum, que é o Tchê-Tchê que tá fazendo o Mary ter. Mas, daí, é uns lugares, assim, sem era nem beira, umas coisas, assim, não tem conexão no filme, sabe? Não tem conexão. Então, é sempre a mesma coisa. E, daí, também tem os militares, os ingleses que vão lá e, daí, tentam matar o povoado que tem lá. Umas coisas, assim, sem nexo. Daí, termina o filme e acaba sempre igual. Então, resumindo, eu fiquei bem chateada, porque eu pensei que poderia ser um filme muito bom, porque o 4 foi, assim, naqueles filmes como, não sei se vocês já viram o meu vídeo falando, tem aí no canal, vou botar aqui no final do vídeo, falando do 4, que foi demais, assim, foi um filme que excedeu todas as expectativas que eu tinha pro exorcista. É quase melhor do que o primeiro. Porque, também, conta a história do Mary e tal, mas não é tão clichê e tão ruim quanto esse aí. Então, espero, se vocês assistirem, tiverem coragem de assistir, boa sorte. Tem online aí na internet pra quem quiser. Até mais!